Nhaque, 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 come muito a lagarta Vai ficando grande Vai ficando enorme Vai ficando imensa E gigante a lagarta Depois vai morar em seu casul Uma asa pra lá Uma asa pra cá Virou uma borboleta Voa, voa, voa Voa a 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 borboleta Nhaque, 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 come muito a lagarta Nhoque, 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 come muito a lagarta Vai ficando grande, vai ficando enorme Vai ficando imensa e gigante a lagarta Depois vai morar em seu casulo Uma asa pra lá, uma asa pra cá Virou uma borboleta Voa, 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 borboleta Voa, 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 borboleta Voa, 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 borboleta E voa, 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 borboleta E voa, 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 voa E aí E aí E aí